Olá a todos, damos início agora a mais um giro de notícias da semana, a edição de número 22 e você pode acessar e acompanhar essa nova ferramenta de comunicação, informação e interatividade em todas as nossas plataformas digitais, seja no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. E o mês de agosto começou com a campanha Agosto Nilás, organizada pela Justiça do Estado do Abapá. É o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Na segunda-feira houve a cerimônia de abertura, realizada em formato híbrido e reuniu magistrados e servidores de diversas comarcas e ainda de outros estados. Oportunidade em que o desembargador Carmo Antônio de Souza, que atua na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Tribunal de Justiça, proferiu a aula inaugural do curso Capacitação em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com ênfase na perspectiva de gênero. E ainda como parte da programação Agosto Nilás, a sede do Tribunal de Justiça do Amapá recebeu luzes na cor Nilás, em adesão à campanha, comarcas do interior do estado também aderiram a esta importante programação que segue até o dia 31 de agosto. E com o objetivo de firmar cooperação para ações relacionadas às reeducandas da penitenciária feminina, o Tribunal de Justiça do Amapá e o SEBRAE Amapá estiveram reunidos para alinhar detalhes da cooperação. A parceria evidencia a adesão do SEBRAE à campanha Agosto Nilás. A celebração formal do termo de cooperação ocorrerá no dia 13 de agosto, aqui no plenário do Tribunal de Justiça do Amapá. E no primeiro Tribunal do Júri, em regime presencial desde o início da pandemia, a comarca de Ferreira Gomes, que tem como titular o juiz Luiz Carlos Copes Brandão, condenou a 31 anos e 4 meses de reclusão a serem cumpridos, inicialmente em regime fechado, o réu com as iniciais ECT, por duplo homicídio e o estupro de vulnerável em conexão. Crimes cometidos na comunidade do Carmo do Macauquari, município de Itaubau do Piriri. Com uma dinâmica híbrida, o julgamento contou com oitivas presenciais e virtuais. Das cinco testemunhas convocadas, três foram ouvidas por videoconferência, sendo uma delas a partir do posto avançado em Itaubau e outra em Macapá, com o auxílio da oficiala de justiça Karen Daniele, que a localizou e providenciou o suporte tecnológico para que ela fosse ouvida. As demais testemunhas participaram de forma presencial. A matéria completa pode ser acessada em nosso portal. E a vara do Tribunal do Júri da comarca de Macapá, que tem como titular a juíza Lívia Cardoso, inicia ainda em agosto a realização dos primeiros júris populares desde o fechamento provocado pela pandemia da Covid-19. Após criteriosa preparação, que envolveu adaptação de imobiliário, pequenas reformas, climatização de ambientes e mudanças em disposição de partícipes e algumas rotinas, os júris serão retomados gradualmente a partir do dia 19 de agosto. E a vara única da comarca de Calçoene, sob a titularidade da juíza Ilana Luongo, precisou oficiar à Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá, Setemac, um pedido de autuação multa a um réu em ação civil pública que prestava depoimento por telefone. Ele compareceu à audiência virtual enquanto autodirigia e mesmo advertido pelo juízo de que deveria estacionar para prosseguir com o seu depoimento e do risco que representaria, ignorou e quis prosseguir na audiência, mesmo infringindo as leis de trânsito. Como resultado, a juíza titular oficiou a Setemac para que imputasse a ele a infração de trânsito prevista no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. A matéria completa confira em nosso portal. Com prestação de contas sobre as atividades já realizadas e ainda debates sobre as metas exigidas pelo CNJ, a equipe do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Amapá esteve reunida em ambiente virtual na tarde de quinta-feira. O CEIJAP tem em suas competências a elaboração de metodologias inovadoras e de gestão de acervos processuais, possibilitando o enfoque preventivo com a identificação da origem de conflitos a serem submetidos à justiça estadual e o estabelecimento de rotinas para fortalecimento do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil. E a Comissão da Lei de Proteção de Dados Pessoais do Poder Judiciário amapaense esteve reunida para tratar da norma que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e cujas sanções administrativas artigos 52 a 54 tiveram vigência a partir de 1º de agosto de 2021. Esse encontro, sob a presidência do juiz Luiz Carlos Copes Brandão, teve como objetivo o mútuo conhecimento da equipe e o estabelecimento de um cronograma para o desenvolvimento dos trabalhos. E em meio à pandemia, o Tribunal de Justiça do Amapá dá sinais de que a efetividade e celeridade continuam sendo suas principais características, mas para alcançar bons índices de produtividade, o Judiciário amapaense precisou se adaptar e fortalecer o uso de ferramentas tecnológicas. Prova dessa boa adaptação são os resultados divulgados pela Secretaria de Gestão Processual e Eletrônica, que evidenciam 3 milhões, 695 mil e 880 movimentações processuais realizadas no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2021. E o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Rômeo Araújo, recebeu a visita institucional do general da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Foz do Amazonas, João Roberto Albim Gobert, que assumiu o comando da Brigada e do general Adilson Quint, que deixou o comando. Na ocasião, o presidente do Judiciário Amapaense rendeu homenagens ao general Quint pelos bons serviços prestados e parcerias com a Justiça e deu as boas-vindas ao novo comandante desejando sucesso. O juiz Décio Rufino foi empossado como titular do Gabinete 1 da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Macapá em cerimônia realizada de forma virtual. O magistrado, então titular da 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá, passou a ocupar o colegiado da Turma Recursal em razão da promoção do então juiz Mário Mazurec ao cargo de desembargador. E a juíza Elaine Cantuária, titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Macapá e vice-presidente para Assuntos Legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros, foi palestrante no Encontro Nacional de Juízes de Cooperação e Reunião dos Núcleos e Juízes de Cooperação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça nos dias 5 e 6 de agosto. A magistrada ministrou um webinário com o tema Painel 4, Formação e Aperfeiçoamento na matéria de cooperação judiciária. Coordenador do Sejusque Oeste, o juiz Fábio Santana, destaca a importância da conciliação para resolver demandas nas áreas de consumo e familiar. Localizado na sede do Superfácio na rodovia Duca Serra, o Sejusque atende os bairros Cabralzinho, Marabaixo, Goiabal, São José e Coração, atendendo demandas pré-processuais e processuais. A finalidade do Sejusque é ampliar o acesso à justiça por meio da oferta de meios alternativos para a solução efetiva de conflitos. E nesta semana, tomou posse o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O então juiz, Mário Mazurek, ascendeu ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade. Acompanhe a cerimônia. Prometo desempenhar real e concretamente as funções de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, respeitando as constituições federal e estadual e as leis do país. E estão abertas as inscrições para o webinário promovido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a importância da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. O evento será realizado no próximo dia 20 de agosto e as inscrições gratuitas podem ser feitas no link que aparece aí no seu vídeo. E a edição de número 22 do Giro de Notícias fica por aqui. Super obrigada pela audiência, pela companhia e pela paciência de todas as sextas-feiras. A gente se encontra então semana que vem. Fica com Deus, um beijo no coração e até lá. Tchau!